O presidente Jair Bolsonaro está em viagem oficial pela Amazônia. Agora pela manhã ele abre a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Vamos então até lá? Luciana Colares de Holanda traz as informações pra gente. Bom dia, Lu. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. A ideia dessa primeira feira de sustentabilidade é demonstrar o potencial sustentável do Polo Industrial de Manaus, que é um dos maiores do país. Estão aqui 130 expositores. E olha, a sustentabilidade está presente até na montagem da feira, viu? Todos os estandes foram confeccionados com materiais reciclados. O presidente Jair Bolsonaro chegou ontem a Manaus. Ele veio especialmente pra abertura dessa primeira feira, que vai até sexta-feira. O presidente deve chegar aqui ao local do evento, né, da cerimônia de abertura da feira, às nove e vinte e cinco da manhã, horário local, dez e vinte e cinco horário de Brasília, ou seja, daqui a pouquinho, aqui em Manaus, a gente tem uma hora a menos. Durante esses três dias vão acontecer por aqui palestras sobre bioeconomia, investimentos e sustentabilidade. O Polo Industrial de Manaus tem aproximadamente 500 indústrias de alta tecnologia, gerando pelo menos 500 milhões de empregos, 500 mil empregos diretos e indiretos. E ontem a gente foi conhecer uma indústria de motos aqui, que aposta na sustentabilidade. Foi uma visita bem bacana e a gente pôde ver que é possível sim aliar a produção com cuidado ao meio ambiente. Vamos ver. São 493 indústrias, 90 mil vagas de empregos, uma arrecadação de 65 bilhões de reais nos primeiros oito meses do ano. Crescimento de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o Polo Industrial de Manaus. O nosso foco principal é difundir isso para o restante do país, porque uma das coisas que nós mapeamos ao assumirmos a governança da SUFRAMA é que os brasileiros, a gente já sabe do primeiro, não conhecem a Amazônia. E por não conhecerem a Amazônia, eles não conhecem também o nosso Polo Industrial de Manaus. Aqui tem de tudo, eletroeletrônico, informática, duas rodas, termoplástico e metalúrgica. E com os resultados alcançados este ano, as perspectivas do Polo são otimistas. O governo federal espera uma trajetória crescente, mas o foco não é só desenvolvimento e arrecadação. Aliar crescimento com sustentabilidade tem sido o principal desafio. Nesta indústria de motos, onde trabalham cerca de 1.800 funcionários e a produção ultrapassa 720 unidades por dia, a preservação ambiental é palavra de ordem. Várias medidas vêm sendo adotadas para garantir a integração entre a fábrica e o meio ambiente. A utilização de madeira, por exemplo, foi substituída por metal e em cinco anos a empresa deixou de descartar mais de 5 mil toneladas de resíduos. Uma das nossas diretrizes ambientais definidas pela YMC, que fica no Japão, como diretriz para redução do nosso nível de emissão de CO2 em todo o processo fabril. A reutilização da água de chuva é outro ponto a favor do uso da sustentabilidade para uma empresa que está no coração da Amazônia. Isso aumenta a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Tem sido um desafio todos os anos. E a cada ano aí é um desafio que nós vencemos, sempre mantendo o respeito pelo meio ambiente. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro destacou o desenvolvimento da região. Já está prosperando muito o novo superintendente, o Alfredo Menezes, que é um coronel do Exército, por coincidência. Está fazendo um trabalho excepcional, está resgatando empregos. E isso é um sinal de prestígio do Brasil. Isso que é o mais importante do meu entender.